Olá pessoal, aqui é o Daniel Marinelli, sejam bem-vindos a mais um vídeo da carteira recomendada de fundos imobiliários do BTG Pactual e hoje vamos falar sobre o desempenho da carteira de maio e a nossa recomendação para a gente. Mas antes pessoal, gostaria que você se inscrevesse no canal e deixasse seu like aqui no vídeo. Nos Estados Unidos, o principal destaque do mês foi o mercado de trabalho, que ainda segue bastante aquecido. O último resultado do payroll foi a criação de 250 mil novas vagas acima da expectativa do mercado, que era em torno de 185 mil novas vagas. Esse resultado, somado à divulgação positiva dos indicadores de atividade, reforçam a resiliência da economia americana, que segue bastante aquecida mesmo diante dessa inflação crescente e desses juros elevados. A tendência é que o arrefecimento da inflação siga em ritmo mais lento, uma vez que esse setor de serviço segue bastante pressionado, pessoal por conta, especialmente nesses fortes resultados do mercado de trabalho, que segue apresentando a elevação dos salários. Nesse cenário, os membros do Banco Central americano apresentam certa divisão entre manutenção ou aumento dos juros dos Estados Unidos nas próximas reuniões. Nossa equipe de economistas acredita na manutenção dessa taxa de juros atual no patamar de 5%, a 5,25% ao ano, sem espaço para cortes no ano de 2023. No Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do novo acabou-se fiscal, incluindo algumas alterações que reforçaram os mecanismos de controle e punição em caso de descumprimento das novas regras. Agora o texto vai ser votado no Senado. Sobre a inflação, o principal destaque foi a divulgação do IPCA 15 para o mês de maio, registrando alta de 0,51% no mês a mês, abaixo dos 0,64% projetados pelo mercado. Além disso, houve uma melhora na composição do indicador que demonstra que a política monetária adotada pelo Banco Central tem surtido efeito. Diante disso, o mercado passou a precificar de maneira mais incisiva cortes na taxa Selic ao longo desse ano. Apesar do Banco Central manter um discurso de manutenção desses juros em patamares restritivos por mais tempo, nosso time de economistas aqui estima um corte basicamente aqui em 2023, chegando a 12,5% ao ano do fechamento desse ano. Em termos de performance, nossa carteira recomendada apresentou alta de 4%, sendo que o FIX apresentou alta de 5,4% no último mês, impulsionado principalmente pelos fundos de recebíveis High Yield, que representaram forte alta em maio após uma queda expressiva nos últimos meses. Além disso, o mercado também registrou forte desempenho dos fundos de tijolo, por conta especificamente da acomodação dos riscos após a aprovação do novo e melhorado arcabouço fiscal, e por conta da questão do IPCA 15 também em maio, que a gente já tinha falado anteriormente, tem gerado uma maior expectativa no mercado para o início desse corte na taxa Selic, o que deveria, claro, beneficiar os fundos imobiliários. Na nossa visão, acreditamos que esses eventos são positivos e queremos aumentar nossa exposição aos fundos de tijolo, mesmo com essa alta recente. A gente acredita que ainda existe valorização aqui na mesa, esses fundos a médio prazo deveriam, portanto, ter um upside. Mesmo assim, os fundos de papel seguem sendo uma parte importante do dividendo do nosso portfólio. Iremos ponderar essas oportunidades, tanto de ganho de capital quanto de renda. É importante frisar, pessoal, aqui para vocês, que o objetivo da carteira é buscar o melhor equilíbrio entre renda e ganho de capital com foco na proteção e no crescimento patrimonial de longo prazo. Bom, dito isso, realizamos uma série de alterações na nossa carteira de julho. Todas as mudanças sugeridas nesse mês têm como finalidade aqui o aumento da participação nos fundos de tijolo e no rebalanceamento de liquidez. Após as trocas, nosso portfólio terá 42,5% alocados em fundos de tijolo e 57,5% alocado em fundos de papel. No total, aumentamos nossa participação nos segmentos de galpões logísticos, shopping center, lajes corporativas e fundos de fundos que a gente não tinha na carteira. Não estamos saindo de nenhum fundo, tá, por completo, mas estamos recomendando o início de posição aqui em dois novos fundos, o BTLG11 e o HFOF11. E é isso, pessoal. A gente vai encerrando aqui mais um vídeo da carteira recomendada. Todo o racional de troca dos fundos que a gente mencionou aqui podem ser acessados em nosso relatório no site do BTG Pactual. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o mês que vem. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto